Valoroso Corpo de Bombeiros, balança, balança aí ó! As edificações residenciais e os estabelecimentos comerciais são os principais cenários desses sinistros. No ano passado, 572 ocorrências foram registradas nesses locais. Foi um aumento de mais de 13%. A que isso se deve? O Corpo de Bombeiros acredita que esse salto de 505 para 572 atendimentos deve ser a retomada, principalmente a retomada da economia, pois já que tivemos dois anos parados devido ao momento pandêmico, então o empresário, o proprietário de estabelecimento está tentando recuperar, vamos assim dizer, esse tempo perdido. Então a economia está voltando a todo vapor, os grandes eventos, mas o Corpo de Bombeiros também percebe a falta de cuidado com as orientações de segurança passadas pela corporação. Entre os casos registrados, alguns deles foram noticiados na tela da TV Atalaia, como por exemplo o incêndio que aconteceu em um apartamento do bairro Farolândia no dia 29 de agosto de 2022, provocado por um aparelho eletrônico. Outro na Avenida Explosão no bairro Pereira Lobo, no dia 18 de novembro do ano passado. O mais recente que chocou toda a população foi o incêndio que aconteceu esse ano, no dia 16 de janeiro, vitimando duas crianças no município de Nossa Senhora do Socorro. Um incêndio provocado por uma vela. Isso também tem que ter muito cuidado. Se você vai acender uma vela ou um candinheiro ou algo semelhante, tem que ser em cima de uma pedra ou em cima de um tijolo, algo que tenha uma combustibilidade muito menor. Não em cima de um plástico, em cima de um pano, tem que ser uma pedra ou um tijolo. E essa vela e esse candinheiro devem estar sempre sob vigilância. Ou seja, não podemos acender uma vela, por exemplo, e nos ausentarmos da nossa residência. Ou então ir dormir, aquele momento de descanso. Se aquela vela cair, tombar por cima de algo, tipo uma estopa, um cobertor, e você estiver dormindo, tragédias podem acontecer, como aconteceu recentemente no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, onde infelizmente duas crianças foram vitimadas. Em 2022, o Corpo de Bombeiros registrou 553 ocorrências de incêndio em vegetação no Estado. Apesar do número expressivo, o Estado apresentou uma redução de 29% em relação a 2021. O Corpo de Bombeiros orienta a população sobre os cuidados que se deve ter na prevenção desses incêndios. Vamos manter nosso pessoal atualizado, vamos manter seu estabelecimento devidamente regularizado, seu pessoal devidamente treinado, para que tragédias como essa não venham a acontecer. O Corpo de Bombeiros está à disposição da população 24 horas por dia, 365 dias por ano, por meio do número 193 em caso de emergência. Número 193 em caso de emergência, nunca vou me cansar de, não é elogiar, nunca vou me cansar de constatar tamanha competência e tamanha dedicação por parte do nosso valoroso, glorioso Corpo de Bombeiros, que trabalho maravilhoso.